Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo as últimas do Santos, as últimas informações do Santos desta segunda-feira. Muitas informações chegando, mas antes eu peço a você meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Não esqueça, te inscreve no canal, porque aqui você tem informações a todo momento. Olha só, Santos tem três jogadores na seleção da rodada, a seleção da vigésima, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. São eles o goleiro João Paulo, o zagueiro Joaquim e o meio campista Tomás Rincón. João Paulo e Joaquim que foram fundamentais aí na parte defensiva do Santos e o Tomás Rincón que contribuiu no ataque e ainda marcou outro gol aí, numa jogada ensaiada que veio de um escanteio. Olha a seleção da rodada desta vigésima, sexta rodada. Teve João Paulo do Santos, o Gilberto que é lateral direito do Bahia, o Joaquim, zagueiro do Santos, Adrielson, zagueiro do Botafogo e Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Fortaleza. No meio de campo o Rincón que é volante do Santos, Júnior Santos que é do Botafogo e Cauli que é meia do Bahia. E no ataque o centroavante Everaldo que marcou três gols para o Bahia e o Tiquinho Soares que também fez gol pelo Botafogo. O Marcos Leonardo não esteve na seleção, portanto. E com a vitória o Santos subiu para a 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, três a mais que o Vasco que é o primeiro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é depois da data FIFA, né? O Santos se enfrenta ao Bragantino, dia 19, às 20 horas, na Vila Belmiro. E com o Marcelo Fernandes, o presuntinho, o Santos tem a melhor campanha do Brasileirão no período. Só considerando aí os três últimos jogos, o Santos seria o primeiro colocado desse período aí do Campeonato Brasileiro. O Santos, nos últimos três jogos, três vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento do técnico Marcelo Fernandes. E no período seria o líder do Brasileirão, né? Estava a quatro pontos de sair da zona do rebaixamento, na 18ª posição, antes dos três jogos. E agora está a três pontos fora da zona do rebaixamento, na 14ª posição. Portanto, em três jogos, o Santos avançou do 18º para 14º lugar. Outra informação que chegou na tarde de hoje, o zagueiro Joaquim está na mira de clubes europeus. O zagueiro Joaquim foi contratado nesta temporada, mas o Peixe não pode lidar aí com negociações por questão envolvendo a política do clube, né? Então não pode negociar neste momento. Mas na próxima janela de transferência, que vai ser em janeiro, ele pode ter aí a sua saída do Santos, porque equipes da Rússia e também da Itália buscaram informações sobre o zagueiro Joaquim. E com a crescente do Santos, né? Dessas três vitórias que acabei de falar do Marcelo Fernandes, Rueda, Andrés Rueda, pode ser candidato à reeleição? Essa é a pergunta que fica, né? Porque com a proximidade aí do pleito e também com a crescente do time do Santos na competição, o Andrés Rueda pode ser candidato à reeleição ou não? Pois, segundo amigos próximos, né? Isso não deve acontecer e que Rueda não mudou de ideia. Ele, por diversas vezes, afirmou que não seria candidato à reeleição e ele não tem a intenção de mudar de ideia, segundo as pessoas que são próximas ao presidente. Sem Rueda no páreo, alguns nomes aí anunciaram a pré-candidatura, né? São eles o Ricardo Agostinho, o Rodrigo Marino, o Wagner Lombardi e o Amado Silva. Além deles, tem a expectativa de que Marcelo Teixeira oficialize a sua candidatura em breve, né? O pleito tudo indica que vai ser no dia 9 de dezembro e se for confirmado realmente que seja no dia 9 de dezembro, o prazo final para as inscrições das chapas será no dia 19 de novembro, ou seja, daqui a um mês e uns 10 dias, né? Voltando 12 jogos para o fim do Brasileirão, caiu a porcentagem, né? A possibilidade do Santos cair, tá? Caiu a porcentagem de 38% para 22%. Olha como foi importante aí essas três vitórias comandadas aí pelo técnico Marcelo Fernandes. A possibilidade de cair, que era de 38% na rodada anterior, caiu para 22% após vencer o Palmeiras. E olha as chances de rebaixamento dos clubes. O América tem 98%, Curitiba também tem uma taxa alta, 93%. Esses dois aí realmente estão se encaminhando para a Série B. América 98% e Curitiba 93%. Outro que está a perigo é o Goiás, que tem 55% e o Vasco, que tem agora 46% de chance de rebaixamento. O Bahia está com 31% e o Santos 22%. Em cima deles, né? O Cruzeiro e o Corinthians, que tem 18%. O Inter, que tem 10%. O São Paulo, que tem 5%. E o Cuiabá tem 4%. Outro destaque, Marcos Leonardo é responsável por 41% dos gols do Santos. 41% é no Brasileirão, né? É o mais decisivo que todos os atacantes da Série A. Mais do que, por exemplo, o Tiquinho Soares, que é a grande sensação do Brasileirão. Mais do que o Deverson, que faz muitos gols para o Cuiabá. Mais do que o Paulinho, que o Hulk do Atlético Mineiro. Que o Vitor Roque e o Caleri do São Paulo, né? Outros atletas aí da mesma geração de Marcos Leonardo, como o Hendrick e o Vitor Roque, que tem mais alarde na mídia. Tem realmente mais prestígio do que o Marcos Leonardo, apesar de que o Marcos Leonardo tem mais efetividade. Olha só, o Hendrick já está negociado com o Real Madrid. E o Vitor Roque assinou com o Barcelona. E o Marcos Leonardo, que tem menos mídia, vem se mostrando muito mais eficaz. Olha só, 41% dos gols do Santos vem dos pés de Marcos Leonardo. E vem se mostrando realmente muito eficiente num elenco aí considerado mais modesto do que o Palmeiras do Hendrick e do Atlético Paranaense do Vitor Roque. Tá aí as últimas do Santos aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Joinha sempre, joinha sempre, deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. E compartilhe este vídeo, ative também o sininho das notificações. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E compartilhe este vídeo, até a próxima.